Mulherzada, tudo solteiro aqui, não? Não? Mulherzada, eu tenho um conselho pra vocês. Pra todas as mulheres aqui, ó. Minta. Mais. Mais. Quem que mente aqui? Alguém mente aqui, não? Mérgica. Conselho, minta. Minta. Todo homem gosta da mentira. O cara que fala, eu gosto de sinceridade. É viado. Homem gosta é da mentira. Eu gosto da mentira. Homem gosta é da ilusão. Por que que nós vamos no puteiro? Pela sinceridade? Não, nós vamos é pela ilusão. Porque lá eu sou gente. Não importa o tamanho do seu pau no puteiro. Não importa. Você pode ter o pau desse tamanho. Você bota pra fora no puteiro, a puta olha e fala... Menino! Isso é um cavalo! E você tá lá com o teu olho de sentido aqui, ó. Ah, menina, vem ver. Tem um jegue aqui, ó. Tem um jegue aqui, ó. E nós acreditamos na mentira. Porque nós gostamos da mentira. Então, doutor, minta. Porque você vai comer a quenga, não importa o tamanho do seu pau. Ela vai te fazer feliz. Porque ela olha e fala, vai devagar, vai devagar. Tu machuca. Vai devagar, vai devagar, vai devagar. E se a quenga tá falando, só a cabecinha, só a cabecinha, só a cabecinha. Você tá lá rochando, olha pra quenga e fala, já gozou? A quenga, cinco vezes. Você fala, meu Deus, eu sou uma máquina! Quer casar comigo? E a quenga responde, não, tu é bonito demais. É disso que nós gostamos. E a mulher, quando tá namorando, ela mente. Ela mente. Quem tá namorando aqui? Namorando, namorando, namorando. Namorando. Quem tá namorando aqui? Namorando. Vocês mentem, vocês mentem. Vocês iludem a gente. Mente. A Fabrícia. Fabrícia é uma é que mora lá em casa. Fabrícia mente. Mente. Mentia antigamente. Ela chupava meu pau em jejum. Seis horas da manhã, tô querendo dizer. Sem tomar café da manhã. E eu pensava, rapaz, se faz isso no jejum, imagina depois do almoço que essa senhora não... Hoje não tem mais. Hoje nós fantasia com as coisas de casa. Quem tá casando há muito tempo aqui, sabe? Casando há quanto tempo aqui? Quinze, quinze. Já chegou na época de vocês fantasiarem com as coisas de casa? Frigideira. Frigideira? Se for antiaderito. Antiaderito. Não, é que chegou esse ponto. Lá em casa nós estamos assim. Porque eu viajo, então. Eu viajo tipo assim, ó. Quinta, sexta, sábado, domingo, segundo. Eu tenho um show aqui. E o dia que nós temos pra fazer tudo é terça-feira. Pagar conta. Ver criança. Nós temos a quinta... A terça-feira nós temos. E aí terça-feira eu tô cansado, chateado. Minha mulher também. E aí você fica tranquilo. Deitado. Aquela cueca que não tem elástico. Você quer descansar. Todo homem tem aquela cueca que não tem elástico. Não tem? Fica só com uma boleta de fora. Só uma boleta, não fica? Só uma boleta. Você tá ali descansando. E a mulher chega de mansinho. Vem pegar na boleta da gente. Não vem assim, ó. Ela pega na tua? É! Olha aí, ó. Por isso que ela fica pegando e pensa... Nossa, isso na frigideira. Antiaderente, né? E a mulher fica pegando, cara. Eu tinha até um... E lá em casa nós comecei a me fantasiar com as coisas de casa. Juro pra vocês. Cansado. Olha, eu tô delitada. Começa lá. Num punhetão ruim. Com a mão esquerda delas, né? Elas pegam a mão esquerda. E elas falam aqui. E aqui, ó. Quer ficar doidão? Eu falo, quero, quero, quero. E eu penso, vai vir alguma sacanagem, né? Qual que é a sacanagem dela? Ela fala, então... Ontem eu fui no mercado... E o leite tava em promoção. Falou, meu Deus, que mulher vagabunda, gente! Fala mais! Ela, então, só podia comprar 10 caixas. Eu trouxe 20. Fala, vou lhe comer em cima dos leites aqui, ó! Vem no tirol, no tirol! Desnatado, isso! E até eu indico pra vocês, mulher. Aí, solteira, principalmente. Às vezes que quer agradar o homem, ela quer lamber o saco. Não lamba, saco. Lamba, não. Tem gosto de nada. Não, pra quem recebe, pra quem recebe. Ei! Acalma, te! Deixa eu explicar. Não, cara, é sério. Pra nós, homem, nós ficamos tensos. Não tem um homem que fique confortável com a mulher chupando o seu saco. Ainda mais elas pegam não sei o quê. Tá com a mão na boca agora, né? É, que dá uma sucção. Cara, você fica tenso. Se essa filha da puta morder... É, que nosso coração bate no saco. Lamba o saco, não dá tesão. Tem que lamber alguma coisa? Eu vou ensinar. Presta atenção. Chapeleta. Pule o saco. Quer ver se seu namorado é o meu ou não? Deu uma linguadinha na costura. Sabe a costura? Sabe a costura? Não tem uma solda aqui? Não tem uma solda? Então, você foi lá, ó. Chapeleta. E, vez em quando, chapeleta. Deu na solda. Você vai ver se ele é um mim ou não. Porque, na hora, ele vai travar. Sai, 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 sai. Fale da puta. Sai, sai, sai. Ele trava tanto que o comuxa, assim, ó. Sai, 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 sai. Sai da erva. Chame. Nojento. Tem outros que já, ó. Fica aí. Fica aí. Aprendeu? Então, fale comigo. Saco não. Saco não. Saco não.